Música Sou professora Holanda, aposentada há 16 anos, mas sempre na luta, sempre nos piquetes. Tem um povo assim, que é muito importante entrar no movimento, que é o Pelego. Ele fica na escola, e é horrível isso, então eu vou cantar para eles. Bom dia, Peleguinho, como vai? Como vai? Lutando alguma coisa sempre sai, será que sai? Nós estamos na greve, batalhando por você, não é justo fazer greve e receber. Mas será que sai alguma coisa? Eu não acredito. Peleguinho, você é interesseiro, não faz greve para não perder dinheiro. Peleguinho, coisa feia, Peleguinho, é você querer viver, do que os outros batalham por você. Coisa feia, Peleguinho, é você querer viver, do que os outros batalham por você. E quando a gente chega na escola, tem piqueteiro que recebe bem, tem piqueteiro rabugento. Então essa é pra ele. Peleguinho, Peleguinho, onde estão, onde estão? Estão na escola, defendendo o lado do patrão, do patrão. Tem Pelego bem bonzinho, que apoia, mas nada faz. Estamos na escola, mas torcendo por vocês, por vocês. Tem Pelego, rabugento, que não apoia o movimento. Xingam os piqueteiros, mas estão à espera do aumento. Tem também os diretores, que escorregam, mas não caem. Querem o poder, mesmo que venda a alma a Satanás, a Satanás. Mas pior que tudo isso é fura a greve de cartola. Quem vem à assembleia, volta pela greve. Vão pra escola, vão pra escola. Fura a greve, receba agora a resposta dos piqueteiros. Se tiver avanço, devolva quem fez greve o dinheiro, o dinheiro.